O Coringão jogou ontem à noite, enfrentou a equipe do Guarani e tomou esse gol aí, ó, no início da partida. Um susto, meu amigo, um susto. O Corinthians sofreu o primeiro gol já no início da partida, já na abertura do jogo, um minuto de jogo, um gol relâmpago, deixando a Neoquímica ali na assustada, mas não calada. A torcida foi pra cima, o gol saiu praticamente do Bruninho, né, nos 58 segundos de partida. Depois, o Corinthians conseguiu reequilibrar, conseguiu se posicionar melhor, conseguiu assimilar, porque até os 10, 12 minutos do primeiro tempo só dava aí as ações de ataque da equipe do Guarani. Aí, depois disso, o Corinthians conseguiu se reequilibrar e conseguiu melhorar seus posicionamentos dentro de campo, conseguiu oferecer maior suporte pros seus atacantes e assim fazer aí o jogo virar em 2 a 1. O Corinthians marcou, portanto, o primeiro com o Roger Guedes e depois, no finalzinho da partida, o segundo gol saiu com o Fábio Santos de cabeça, dando a partida, portanto, a vitória ao Timão na sua casa. O melhor em campo foi o Renato Augusto, que, olha, comandou o meio campo do Timão, sofreu 6 faltas só no segundo tempo, saiu até meio assim cansado de tanta porrada que acabou levando, mas conseguiu dar ao time aí muito suporte, o Juliano também entrando na segunda etapa, dando aí uma assistência melhor nas ações de elaborações. Esse cruzamento aí foi perfeito, né? O Renato Augusto deu um cruzamento, meu amigo, perfeito, 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 pra que a bola chegasse lá nesse cruzamento. Olha só, ele recebe, cruza na medida pro Roger Guedes tocar pra dentro do gol. Bonito o lance do Timão. O segundo gol foi mais bonito ainda, né? Com direito até toque de calcanhar. De toda forma, o Corinthians consegue, portanto, sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Isso dá um fôlego pro Timão, não é? Tava precisando desse fôlego. E a gente vai trazer aqui no JR23 algumas considerações do Renato Augusto e do técnico também Fernando Lázaro, que falaram depois do jogo a respeito dessa vitória do Timão aqui no JR23. E a gente vai ouvi-los com toda certeza. Não vai deixar de deixar de ouvi-los aqui, né? Vamos lá. Isso mostra um pouco da maturidade, né? Manter um elenco pro próximo ano, mesmo com ajustes táticos diferentes. Teve maturidade, saiu com um minuto, você já toma um a zero. É claro que dentro da nossa arena, você toma o gol, parece que a gente fez o gol, a torcida começa a cantar mais. Joga o time pra frente, então... Acho que é um conjunto da equipe com a torcida. Mas isso mostra maturidade pro restante da temporada, porque a gente tem que estar preparado pra todas as situações. Você começar o jogo ganhando, começar o jogo perdendo, como aconteceu muito ano passado. Até mesmo em jogo decisivo da Copa do Brasil. Então, a gente teve maturidade. Construiu a vitória. Fez um bom jogo. Claro, temos muita coisa ainda pra ajeitar. Muitos ajustes, mudança de sistema. Mas eu acho que de uma forma geral, a gente tá numa crescente. A gente fez um jogo muito bom. Muito bem, esse é o Renato Augusto aí, celebrando depois do jogo, o título de jogador da partida, o Renato Santos. O Renato Augusto. A gente ouve também o técnico Fernando Lázaro, aqui no JR23, sobre esse grande jogo de ontem à noite. Você inicia o jogo e no primeiro minuto toma um gol. É comum acontecer isso da equipe poder se desestruturar. Aí a gente conseguiu absorver rapidamente o golpe. Ainda teve uma, duas finalizações aí na sequência. O outro time percebe e tenta aproveitar esse momento. E a equipe conseguiu suportar bem. E logo, com 10 minutos, já tava inteira no jogo. É um risco nesse momento você querer acelerar demais. A gente conseguiu ter a calma, a paciência de construir, de permanecer dentro da ideia do que a gente tinha projetado pro jogo. E aí foi crescendo, foi criando situações, foi finalizando, foi gerando oportunidades. E no final do primeiro tempo, merecidamente chegou ao empate. Eu vejo que é um ponto que a equipe tá adquirindo, que já tem também, claro, dos atletas entenderem isso. E eles estão pegando a ideia e entendendo que, independente da circunstância do jogo, manter dentro disso é o que vai nos colocar mais perto de estar bem, de criar situações, de criar possibilidades. E a equipe se manteve nisso e merecidamente conseguiu buscar o resultado, reverter uma situação adversa logo no primeiro minuto. É isso aí. Bom, o Corinthians conseguiu ontem 55 de posse de bola, né, em relação a 45%. Passes certos, 90,8%. Juliano e Renato Augusto fazem a diferença nos passes também, no meio de campo. 85,6% pro Guarani. 18 finalizações a 12, 7 finalizações no gol a 6. Faltas cometidas, 13 a 5 pro Guarani. Os desarmes, o Corinthians foi melhor, 27 a 16. Escanteios, o Corinthians bateu 9 escanteios, não cediu nenhum, não tomou nenhum cartão. E a equipe Bugri sofreu um cartão amarelo. Foram os números, portanto, ontem do Corinthians. A gente acompanhando aqui no JR23.